Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês esse modelinho de barrado com duas cores. Pra ele eu utilizei a linha Anne, tá? Na Dex 295 e trabalhei com a agulha correspondente de número 1,75 e fiz um paninho de amostra. Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso não seja inscrita. Deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula! Bom, pessoal, eu vou começar aqui pelo cantinho onde eu sempre começo, tá? Eu deixo um pedaço de fio aqui pra remate, aí laço a linha aqui, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio, faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, aqui faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo, aqui assim, faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no furinho do ponto inicial e faço o ponto baixo alongado, aí faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado no tecido, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento e faço um ponto baixo alongado no tecido. modelinho de hoje, ele é múltiplo de quatro, tá? E eu comecei no lado direito, como vocês podem ver daqui. Então, eu vou fazer de quatro em quatro caseados até o final da lateral que eu for fazer o barrado, isso também significa que ele vai terminar com o número de caseados par, tá? Concluí o caseado aqui, gente, já subi com um ponto baixíssimo até o canto, aí aqui, ó, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, vou laçar a linha na agulha e aqui dentro do meu caseado eu vou fazer dois pontos altos, tá? Um pra cada correntinha, aqui, e aqui, aí eu vou laçar a linha, vou fazer aqui o ponto alto sobre o ponto baixo alongado, tá? Aí aqui, gente, eu vou fazer cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, vou pular esses dois caseados aqui, ó, um, dois, laço a linha, aí sobre esse segundo ponto baixo alongado eu vou fazer um ponto alto. Quatro pontos altos vai ser só no início, tá? E no final da carreira. Então, agora aqui, a gente vai trabalhar com esse intervalo de dois caseados, e a gente vai trabalhar com sete pontos altos entre cada um dos intervalos, tá? Então, vou fazer dois pontos altos dentro do meu caseado aqui. Então, eu já tenho três pontos altos, um sobre o ponto baixo alongado, quatro, dois dentro do caseado, cinco, seis, e sete. Aí, faço aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, pulo dois caseados novamente, ó, um, dois, sobre esse segundo ponto baixo alongado, faço um ponto alto. Laço a linha, venho aqui dentro, e começo a trabalhar com sete pontos altos de novo, tá? Até terminar com o último ponto alto nesse ponto baixo alongado, tá? Vou usar dois caseados pra ele. E daí, eu sigo assim até o final da carreira, fazendo um intervalo de dois caseados, um bloco de pontos altos de dois caseados. aí, eu chegar ao final, aqui, vai ter um intervalo, e vai sobrar quatro pontos altos, tá? Concluindo a carreira aqui, gente, eu vou fazer o último ponto alto sobre o ponto baixo aqui do cantinho, ou se tu fez só correntinhas, na terceira correntinha, tá? Aqui, assim. Aí, aqui, eu vou mudar de linha, então, aqui, eu corto a linha e arremato, tá? E vou vir com o meu fio branco trabalhar aqui no início. Claro, se tu quiser usar a mesma cor, pode usar, tá? Eu vou usar outra cor, porque eu acho que fica legal, assim, usar mais de uma cor, acho que deixa o barrado um pouco mais charmoso, tá? Aí, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, e vou fazer um pontinho aqui, ó, pra fixar o meu fio, daí eu deixo uma ponta do fio aqui pra arremate, venho aqui, assim, ó, e faço um pontinho, laço a linha, pulo pro intervalo aqui, e começo a trabalhar com pontos altos, tá? Vou fazer seis pontos altos. Aqui, dois, três, quatro, cinco, seis. aí, faço uma correntinha, laço a linha, venho aqui e faço seis pontos altos de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, pulo aqui, ó, um, dois, três, no quarto ponto alto, faço um ponto baixo, tá? Nosso crochê, ele vai ficar assim daí. Aí, eu vou laçar a linha na agulha e vou trabalhar da mesma forma nesse próximo intervalo, tá? Vou fazer seis pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, faço uma correntinha, faço uma correntinha, laço a linha, venho aqui e faço mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, conto aqui, ó, um, dois, três, no quarto ponto alto faço um ponto baixo, tá? E sigo assim até o final da carreira. Gente, finalizei a carreira aqui com um ponto baixo no último ponto alto, aí eu viro aqui o meu trabalho, tá? A segunda carreira aqui eu vou fazer em branco também, a terceira no caso, né? Vai ser a segunda carreira em branco, no caso. Vou fazer uma correntinha aqui, aí eu pulo pra esse primeiro ponto alto aqui, ó, e faço um ponto baixo. Aí venho no segundo ponto alto e faço um ponto baixo. E no terceiro, um ponto baixo. Vou ficar aqui, ó, três pontos baixos, sem pontinho nenhum, tá? Aí eu faço aqui duas correntinhas, assim, laço a linha e pulo pra aquela correntinha de intervalo que a gente fez e faço um ponto alto. Aí faço três correntinhas, uma, duas, três, laço a linha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Assim. Aí faço duas correntinhas, venho aqui, ó, conto um, dois, três, no quarto ponto alto faço um ponto baixo. Venho no ponto seguinte, faço um ponto baixo. E no ponto seguinte também. Cheguei aqui, ó, eu ignoro esse ponto baixo aqui e pulo pra esse próximo ponto alto e faço um ponto baixo, tá? Aqui, no segundo ponto alto e no terceiro. Agora eu já começo a repetir o que eu já fiz aqui no início, tá? Ó, cheguei ali no terceiro ponto alto, vai ficar três pontos altos ali. Aí faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pra esse intervalo de uma corrente e faço um ponto alto. Aí faço três correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro e faço mais um ponto alto. Aí faço duas correntinhas, pulo aqui um, dois, três, no quarto ponto alto começo a trabalhar com pontos baixos novamente, tá? Um, pulo pro seguinte, dois, seguinte, três. Ignoro esse ponto baixo, pulo pro próximo ponto alto. Aí começo a repetir o que eu já fiz aqui nesses motivos anteriores, tá? Nosso pontinho vai ficar assim daí. Gente, concluindo essa carreira, ó, fiz ponto baixo até o último ponto alto e agora vou fazer aqui na terceira correntinha, onde eu fiz o primeiro pontinho em fio branco, tá? Aí eu corto a linha, arremato, posso dar o nozinho junto com esse outro fio branco que eu tenho aqui, tá? Agora a gente vai trabalhar com o fio vermelho aqui, ó, novamente, tá? Pra dar aquele destaque bem bonito. Então eu vou vir aqui com o meu fio vermelho nesse primeiro ponto baixo aqui. Deixo uma pontinha pra arremate, aí faço um pontinho aqui nesse pontinho, e aqui eu faço um ponto baixo pra cada um dos pontos baixos, tá? Aqui, ó. Um, dois, três. Aí aqui eu vou fazer dois pontos baixos dentro desse intervalo, um pra cada correntinha. Aqui assim. Aí eu pulo aqui, ó, pra esse próximo intervalo faço um ponto baixo, subo com três correntinhas, agora eu vou trabalhar com um picô. Aí eu venho aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo dentro dele, e faço um ponto baixo dentro do intervalo. Aí subo com três correntinhas de novo, venho aqui, ó, dentro do ponto baixo que eu acabei de fazer, e faço um ponto baixo dentro dele pra finalizar o picô, e faço um ponto baixo dentro do intervalo. De novo, subo com três correntinhas, faço um ponto baixo dentro aqui, assim, e um ponto baixo dentro do intervalo, tá? Aí eu pulo aqui, ó, pro próximo intervalo, faço dois pontos baixos. Um, dois, aí eu faço ponto baixo sobre ponto baixo aqui, vou fazer sobre esses dois primeiros, tá? Assim, ó, vai ficar assim. Aí eu pulo, ó, esse ponto baixo aqui e esse. Aí aqui, ó, no terceiro, faço um ponto baixo, e eu só vou repetir dois pontos baixos de cada lado, cada motivo, tá? Aí fiz dois, faço dois dentro do intervalo, agora aqui eu já começo a repetir, tá? Eu só vou fazer mais pontos baixos no início e no final, porque, né, não vai de encontro com outro motivo. Então, aqui eu faço dois pontos baixos, pulo pra esse intervalo com um ponto baixo, e aí começo a trabalhar com os picôs, tá? Subo aqui, ó, com três correntinhas. Venho aqui, ó, dentro do picô e faço um ponto baixo. Aí faço um ponto baixo dentro do intervalo. Subo com três correntinhas. Subo com três correntinhas. Venho aqui, ó, no ponto baixo e faço um ponto baixo. Aí faço um ponto baixo dentro do intervalo. Pulo aqui, ó, pro próximo e faço dois pontos baixos aqui, tá? Um, dois. Aí faço aqui ponto baixo nos primeiros pontos baixos, nos primeiros dois. Aí conto aqui, ó, um, dois, no terceiro ponto baixo. Começo a trabalhar com ponto baixo de novo. E vão ficar só dois. Aí eu já tô no próximo motivo e eu repito exatamente o que eu fiz nesses motivos anteriores, tá? Se tiver qualquer dúvida, ó, volta nesse ponto aqui do vídeo pra repetir os próximos motivos, tá? Aí quando chegar no final aqui, tu vai fazer ponto baixo pra todos os pontos baixos, tá? Tu vai fazer os quatro aqui, ó, em cima de cada um deles que sobrou aqui no final. Porque a gente não vai pular pra outro motivo e vai terminar exatamente como começou. Aqui, ó, começou com uma correntinha sendo um ponto baixo e a gente fez sobre os três pontos baixos aqui. Mesma coisa vai ser aqui no final, tá? Faço sobre os três pontos baixos e sobre a correntinha do canto. Aí tá pronto o nosso motivo. Então, gente, o modelinho de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!